E aí galera, estamos aqui em Soturno, aqui, 2015, mais um, agora, uma novada aqui, o índio, 500 milhão, e aqui em Soturno vai ser mais bombada, muita nova, e é só isso aí galera, olha a galera aí, ó. E aí galera, vamos divertir pra caramba hoje, hein, até daqui a pouquinho. E aí, vai chover daqui a pouco, hein galera. E aí, essa galera da frente aqui, ó, vamos tentar trazer essas motos pra cá, pra gente... E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Boa noite. Vamos lá. 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 Vai, Rosel. Mostra a trilha de acaraíbe. Foga a mão. Ela era, porra. Aí já era. Vamos lá. O que é o boi, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.